O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês e como eu sempre falo com maior orgulho, sempre trazendo informações, assuntos diferenciados e eu gosto muito desta área que é a área da saúde. A área da saúde, da beleza, é o que eu gosto mais de fazer. Nós fizemos de tudo um pouco, mas hoje eu estou com um doutor novo no programa da Tamires, que é o doutor Eduardo Lugli. Ele é otopedista, traumatologista e atua na área do transplante capilar. É do transplante capilar que mais me chamou a atenção, doutor. Então hoje nós temos esta matéria super importante. Homens, principalmente os homens, mas as mulheres também. Fiquem atentos porque o programa da Tamires hoje promete para vocês com certeza e vocês terão muita vontade de fazer o implante capilar porque tem muitas pessoas que não aceitam a calvície. Mulheres também que vão perdendo o cabelo por algum motivo. Eu estarei conversando com o doutor. Tem muitas mulheres que vão perdendo o cabelo por motivo do diabetes e certas doenças, né? Será que tem como implantar cabelo? Tudo isso após o comercial no programa da Tamires. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Oi, gente linda! Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbach e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial, já estou ao lado aqui do doutor, né? Doutor Eduardo Lugli. Sabe por que eu procurei o doutor Eduardo? O doutor Eduardo é um médico que faz implante capilar, ele é bem diferenciado. Ele é muito diferenciado no trabalho. E isso me chamou a atenção. Ele não é de Umarama, ele não é de Foz do Iguaçu. Vamos saber de onde que ele é? Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus, né? Agradecendo também a oportunidade de estar aqui no seu programa, né? Desfundindo aí pelo Brasil. Vamos responder as perguntas aí e ver como que vai, né? Gente, um jovem médico, jovem médico, mas tem uma bagagem que vocês não fazem ideia. Sério mesmo, conversei muito com ele e é impressionante o que esse médico já fez na vida. Mas é um médico de sucesso, é um profissional de sucesso. Por isso que estamos aqui. Doutor, vamos falar do transplante. Um dia a gente pode até falar da ortopedia, traumatologia. Nós estamos no Hospital Opecã. Você atende aqui também. Mas você é de que cidade? Hoje eu moro em Assis, Chateaubriand, né? Gente, olha, uma cidade pequena. Assis. Isso. Desde 2018 estou morando lá. Uma cidade reconhecida pelo, hoje, maior frigorífico da América Latina. Frimeza. Frimeza, né? Do Paraná. É, do Paraná. E é uma cidade que é onde a gente foi ali, né? E reside. E começou a história do transplante capilar, né? Uma história bastante interessante, como a gente já conversou. E em tudo que eu faço, o meu empenho, eu faço, a gente como médico, a gente tem que se empenhar e fazer o melhor para cada paciente, cada cliente que ali está. E depois que eu comecei a atuar na área do transplante capilar, a gente vê o quanto importante é isso aí. Quando se fala muito em estética, não, gente. Eu vejo que é muito além da estética. Muito além. É a autoestima. É a depressão que a gente consegue resolver. Pessoas que a gente consegue mudar a qualidade de vida e a expectativa de vida dessas pessoas com o transplante capilar. Pessoas que não frequentavam a igreja pelo fato de ter vergonha de não usar, de tirar o boné da sua calvície. Então a gente vê que a gente transforma realmente a vida das pessoas, trazendo a autoestima de volta, resgatando a confiança para poder conversar, um vendedor que tem que chegar para poder fazer. Então a gente vê que a gente atua diretamente na qualidade de vida das pessoas com o transplante capilar. Doutor, se tudo tem um começo, tudo tem um fim, né? Sim. Mas vamos falar de começo. A partir de que momento que o senhor se interessou pelo implante capilar? O implante capilar eu sempre fui uma pessoa bastante curiosa, né? E a gente vê um nicho de mercado que vinha crescendo mundialmente. Você vê os brasileiros todos indo para a Turquia, para outras partes do mundo para poder realizar o transplante capilar. E quando eu fiquei sabendo do primeiro curso de transplante capilar, que eu fiquei sabendo, não que seja o primeiro, mas quando eu fiquei sabendo, eu tive a oportunidade, conversei com um amigo meu e fomos lá, realizamos o curso de transplante capilar. E achei bem interessante, mas como a gente estava numa área um pouco diferente do transplante capilar, que era a ortopedia e traumatologia, a gente deixou meio adormecido o curso ali e não empreendeu a respeito disso. Com a chegada da pandemia e os hospitais lotados, interditados e não podendo realizar cirurgias ortopédicas, somente as de traumas, cirurgias eletivas não poderiam ser feitas. Eu vi no transplante capilar uma oportunidade de a gente estar trabalhando, né? Que é uma cirurgia eletiva dentro de um consultório capacitado, né? Que a gente construiu um consultório com todos os requisitos necessários de segurança, desde monitor multiparâmetro, que veja frequência cardíaca, saturação, pressão do paciente continuadamente, equipamentos de estabilização, material de intubação, tudo a segurança que tem dentro do hospital, a gente ter dentro de uma clínica. A gente começou a atuar no transplante capilar, né? No começo foi até uma coisa engraçada, né? De se falar, eu juntei meus amigos careca, que estão tudo querendo para a Turquia, falei gente, é o seguinte, eu vou começar a atuar na área de transplante capilar e vocês vão ser meus primeiros clientes. E eles, confiando no nosso profissionalismo, né? Acreditou no nosso potencial e a gente começou essa história de transplante capilar, né? Hoje já fazem três anos que a gente atua nessa área de transplante capilar e com resultados excepcionais, né? E sempre buscando o melhor, né? Mudamos algumas coisas em relação à técnica e isso faz com que nós alcançamos resultados. Resultados de volume e densidade um pouco maior do que a maioria das grandes clínicas aí. Gente, é fantástico. O trabalho dele é fantástico. Doutor, que tipo de pessoa pode fazer o implante capilar? O totalmente careca, ele pode fazer, dá para fazer o totalmente careca mesmo. Vamos lembrar de uma pessoa, espelha de homem, né? Lá de Santa Catarina. Ele é careca mesmo. E, ou a pessoa tem que ter aquela coroinha para fazer o implante, tira daqui, coloca aqui. Como que funciona? O transplante capilar precisa de uma avaliação prévia, né? Mas o principal do transplante capilar é a gente saber o objetivo e qual que é a expectativa do cliente, né? Uma calvície grau 6, grau 7, que seria tipo do espelha de homem, é uma calvície que nós da clínica somos especialistas nessa área. Sério? Uma calvície dessa, ela é passiva de resolutividade, de melhoria, desde que a pessoa tenha uma área doadora boa. O que seria uma área doadora boa? Por mais que ele tenha uma calvície grande, ele tem uma área que são as laterais, a parte, falando grosseiramente, assim, como o pessoal fala, tipo o bozo, né? Que só tem as laterais. Isso, né? Se ele tiver uma densidade bacana, então ali tem uma perspectiva de uma extração ali de uns 2.500, 3.000 unidades foliculares. E tiver bastante peito pelo no torques e na barba, então assim, já peguei pacientes com calvície grau 6, grau 7, que a gente conseguiu extrair 6.000 unidades foliculares. Doutor, isso é suficiente para resolver o problema? Não. Uma calvície grau 7 aí deve ter em torno dos 200 centímetros quadrados, né? De calvície e isso implicaria que a gente precisaria pelo menos aí uns 10.000 unidades foliculares para dar um resultado bem bacana. Então, quando a calvície é avançada, nós geralmente programamos duas cirurgias dependendo da área doadora, né? E para poder alcançar pelo menos aí uns 8 a 9 mil unidades foliculares com as duas cirurgias, aproximadamente aí de 15 a 18 mil fios, que provavelmente suprem a necessidade que a pessoa tenha expectativa. Porque quem não tem nada, tendo um pouco, já se vê bem contente, bem satisfeito, a autoestima melhora, né? A gente vê isso daí. E já as calvícies de menos, vamos supor que as calvícies tem de grau 1 até o grau 6, de menos área, né? Que vamos supor que se pega uma grau 2, grau 3 e sejam são calvícies que a gente consegue resolver tranquilamente desde que tem área doadora boa, conseguindo colocar a densidade anatômica, porque a gente é tudo maior, uma matemática, né? A calvície tem a técnica cirúrgica, a highline, que depois eu vou falar um pouquinho. Mas o principal da cirurgia de transplante capilar, que é a técnica FOE, né? Que é a extração de unidades foliculares, o principal dessa cirurgia é a questão de quantidade de folículos que você vai extrair e o tamanho da área onde você vai implantar. Vamos dar um exemplo aqui, um centímetro quadrado, em média, o brasileiro tem de 80 a 150 fios. E isso implica que, para a gente colocar num centímetro quadrado, a gente consegue colocar no máximo ali de 50 a 60 unidades foliculares. Isso varia de pessoa para pessoa, a quantidade de fios que tem por folículos, é uma coisa bastante matemática, né? Mas se a gente consegue colocar 50 unidades foliculares, se a pessoa tem 2 fios por folículo, ela vai ter 100 fios, já vai entrar dentro de uma média natural. Então, uma pessoa que tem a calvície de grau 6, grau 7, geralmente já tem seus 50, 60 anos, a gente vai conseguir dar um resultado agradável que ele vai ficar satisfeito. Então, tudo isso é discutido, né? Durante a consulta, durante a pré-avaliação, né? Mas a gente, assim, a nossa clínica ali, a gente tem uma equipe que é qualificada, a gente atua muito nessas calvícies mais avançadas de grau 6, grau 7, e com resultados satisfatórios, né? Porque a calvície pequena, muitas pessoas também acham assim, ah, não, a calvície grau 2, grau 3 é tranquilo, mas, assim, a calvície grau 2, grau 3, a gente tem que tratar e também dar bem mais densidade do que uma calvície grau 6, grau 7. Por quê? Porque a pessoa tem a densidade já natural, então a gente tem que fazer uma cirurgia para aproximar isso aí. Então, assim, é uma coisa bem matemática, né? Tem que ter uma equipe bem qualificada para poder entregar esse resultado. Nas avaliações pré-operatórias, eu procuro explicar isso detalhadamente e sempre apresento quadros de pacientes que vai aproximar, porque daí a gente faz a avaliação da tricologia do couro cabeludo, então a gente já veja se os folículos dele é a maioria de 2, de 3, de 1, se é de 5. Então a gente consegue ter já um parâmetro para poder passar uma perspectiva. A gente conseguindo mostrar para o paciente que a gente alcança aquela perspectiva, a gente vai operar. Agora, se a gente vê que a perspectiva que a gente está oferecendo não é o que agrada o paciente, eu opto por não fazer a cirurgia. Contra a coisa que a gente está sabendo, né? Doutor, eu vou te fazer uma pergunta, talvez seja boba na área, mas que me passou pela cabeça agora. Às vezes as pessoas precisam de um órgão, eu posso doar um órgão para o doutor. Agora, eu posso doar folico capilar para você? Ou tem que ser só seu? Você tem que ser o seu doador? Hoje, só da pessoa mesmo. Não pode. Mas, assim, eu acredito por ser, teoricamente, um fator estético, não tenha tanto estudo. Mas se a gente é capaz de doar um coração, um rim, uma córnea, hoje em dia tantos outros órgãos que estão sendo passíveis de doar, eu acho que num futuro não tão longínquo, acho que vai ser possível acontecer isso. Que bom. Tomara, Deus que sim. Há pessoas, por exemplo, como eu falei na abertura do programa, doutor, pessoas que passou por alguma enfermidade e que perdeu muito o cabelo. Tem como fazer o transplante capilar também ou não? Como que funciona todo esse processo? O transplante capilar, na sua grande maioria das vezes, ele é indicado para as alopeces androgenéticas, que são naturais hereditárias. As alopeces androgenéticas é porque tem a sensibilidade, é uma hormona que vai lá no fio, faz ele ficar pequenininho, a pequinização chama o procedimento. Do cabelo normal, ele vai ficando pequeno, até que ele não tem mais força para nascer. Então, a falha não está no couro cabeludo, e sim no folículo. Então, a gente vai extrair os folículos das laterais, onde não tem essa sensibilidade, e vai mudar de local, então esse folículo não vai cair. Já dependendo das doenças, a gente tem uma doença que é fibrocicatrizante, que vai fazendo uma cicatriz no couro cabeludo, ataca muito as mulheres. Então, muitas vezes tem que fazer primeiro o tratamento clínico da doença, para depois fazer o transplante. Está bem. Então, assim, quando é uma doença generalizada, primeiro tem que saber, porque se a gente vai fazer só mudar de lugar, normalmente as doenças que ocasionam a perca do cabelo, ele causa uma perca generalizada, teoricamente. Então, nós não só perdemos na parte anterior do couro cabeludo, ou da calvície, a parte superior, mas a gente perde também nas laterais. Então, nós não temos nem de onde extrair. Então, geralmente o transplante capilar é mais indicado nas questões de alopecia androgenética, né? A calvície, né? Ele está falando, mas tem um monte de perguntas aqui na minha cabeça. Doutor, o implante capilar, implante ou transplante, é transplante? Transplante, implante, é transplante que fala, mas o implante também não seria o mesmo, né? É para sempre? Vamos imaginar que eu faça o meu transplante capilar com 50 anos, já passei disso. Mas o que eu faça com essa idade? E chegar aos 90, vou estar cabeluda, vou estar bonita, com os penteados lindos? Hoje em dia, o transplante capilar é técnica FUE, né? Que é uma FUE, que é a técnica que todas as clínicas usam. É uma técnica tranquila de ser efetivada. E se usam muito os nomes, o pessoal fala, é garantido, nunca mais cai e tal. Realmente, pessoal, é garantido, não vai cair, você não vai ficar mais calvo depois de fazer. Mas nós não podemos omitir uma realidade. O cabelo que a gente transplanta é um cabelo natural. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando das laterais, nós estamos implantando na área de calvície. Então, o cabelo, ele tem um envelhecimento natural. O que acontece? Se você, vamos supor, fazer o transplante com 50 anos, tem uns por 100%, vamos pensar em porcentagem, eu tenho 100% dos cabelos aqui, fiz o transplante. Com 70 anos, nós não teríamos mais os 100%, nós teríamos ali uns 75%, 80%, nós perdemos 20% aí com 15, 20 anos de cabelo. Então, esses 20% que nós perderíamos nas laterais, nós vamos perder também na hora anti-implantou, porque o cabelo vai envelhecer. Como tudo em nós envelhece. Como tudo vai envelhecer. Mas não que tenha a chance dele de voltar a ser calvo, isso não mais vai acontecer. Ele só vai perder a densidade, que é o envelhecimento natural do cabelo, né? Ótimo. Agora, outra pergunta, sim. Transplantou o fulico? Eu já vou sair cabeludinha da cirurgia e não vai cair aquele cabelo, aquele cabelo vai cair. Qual que é o processo depois? Isso daí é bem variável de paciente para paciente. Mas de uma forma, assim, geral, você fez o transplante capilar, né? Eu uso fazer um curativo, porque eu gosto do cuidado do curativo fechado, né? Uma coisa que... Um motivo de contaminação, alguma coisa? Contaminação e a pessoa dormir, às vezes bater a mão na cabeça, uma coisa assim. O curativo, ele rela, bate, dor em costas, não tem problema. Então, assim, com o terceiro dia, a gente tira o curativo, normalmente está bem tranquilo, sequinho, né? E daí, do terceiro até o décimo quinto dia, normalmente, vai formar as casquinhas, né? Que são a parte dos folículos que ficam para fora do couro cabeludo, que eles secam, e essas casquinhas vão cair. Então, essa é a fase da queda das casquinhas, que normalmente o pessoal conhece. Depois dessa queda, quando acontece essa queda, algumas vezes, os fios implantados, os fios de cabelo, que estão ali no folículo, podem cair junto com as casquinhas, e algumas vezes, eles ficam presentes. Quando a pessoa tem o fio mais espesso, geralmente os fios ficam e vão crescendo até um centímetro, centímetro e pouco. Então, daí depois vai cair os fios. Então, até 45 dias, tem a queda dos fios, e normalmente, fazendo tratamento, as terapias capilar, em torno de 4, 5 meses, a pessoa já tem bastante cabelo, já está para ter noção como vai ficar o transplante capilar. Gente, é muito curioso, né? Muito curioso. Eu vou para o comercial e eu volto já já com o doutor para continuar falando sobre transplante capilar. Abre uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial, vamos continuar então falando com o doutor Eduardo Lugli, ortopedista, traumatologista e atua na área do transplante capilar. E que é um sucesso. Ele é um médico de sucesso. Doutor, para fazer o transplante capilar a pessoa precisa fazer todos os exames para ver como ela está cardiológico, tudo isso ou não? Na teoria, o paciente abaixo de 40 anos saudável, ele não teria que estar realizando o procedimento ambulatorial e tranquilo. Mas no caso da clínica eu sigo parâmetros. Então todos os pacientes que vão operar comigo têm realizado exames de sangue, eletrocardiograma e avaliação cardíaca. Isso é uma exigência da clínica por segurança e precaução também, né? Mas eu exijo todos esses exames para estar realizando. Fica mais seguro também, né doutor? Você está mais seguro, o paciente fica mais seguro quando ele faz todos os exames, ele sabe que está bem. Agora, se tiver algo que não está bom nos exames, daí você espera a pessoa fazer o tratamento, então fica bem? Geralmente, uma das poucas contra-indicações que a gente acaba acontecendo em alguns pacientes a gente contra-indica, mesmo contra a vontade do paciente, é quando o paciente às vezes tem algum problema cardíaco, colocação de estente, algum transtorno, geralmente cardíaco, né? que tem que usar o uso de anticoagulante de oral e isso daí tem que ser suspendido de 7 a 10 dias antes, dependendo do anticoagulante e alguns pacientes é contra-indicado isso, porque vai colocar em risco a vida, pode entupir uma veinha, uma itérea ali no coração e então, assim, alguns pacientes meus, pelo fato do uso do anticoagulante, é uma contra-indicação para realizar o procedimento de transplante capilar. De uma forma geral, poucas outras doenças que pode ser contra-indicado desde que ele tenha a indicação da área de calvície, da alopecia androgenética, tudo que é o indicado do transplante capilar, né? Ótimo. Doutor, nós já falamos sobre o FUER e o FUT. O FUT é um transplante capilar, né? Eu não tenho experiência, não atuo nessa área, né? Do transplante. Foi o primórdio, quando começou, né? Hoje, existe poucas clínicas ou poucas cirurgiões, geralmente cirurgião no plástico, que ainda optam por fazer essa cirurgia ou conciliar as duas. Mas era aquela que já há anos, né? Que vem realizando, que tirava um pedaço do couro cabeludo, né? E daí ficava aquela cicatriz de fora a fora e daí desse couro cabeludo se separava os folículos com o bisturi, né? Mas existem algumas clínicas, pelo que a gente estuda em pesquisa, que usam essa técnica conciliada. Então, ele tira o FUT e ele tira esse couro cabeludo e ele ficava fazendo o FUER, né? Dentro dali para aproveitar mais folículo para poder dar densidade. E eu já opto por optar, em vez de fazer as duas conjugadas para conseguir um número maior de folículo, eu opto por realizar duas cirurgias que eu acho bem mais tranquilo, bem mais viável e com bem menos risco e com menos efeitos de cicatrização, né? que é a cicatriz da incisão da técnica FUT. No meu caso, eu não realizo. Ótimo! Eu estava curiosa sobre isso. Doutor, se eu perguntar para você, assim, eu acho que é uma pergunta que eu não sei se tem lógica. É quanto tempo dura um transplante capilar? Porque aqui pode ser só da coroa, né? Ou, como nós falamos antes, né? Então, pode ter cabelo aqui assim. Dura em média mais ou menos quanto tempo dá para fazer num dia. Eu sei que você tem uma equipe muito bem formada, treinada, que trabalha contigo. E daqui a pouco nós vamos falar onde que ele atende e tudo, tá, gente? Porque eu não atendo em qualquer lugar, não, viu? Fala um pouquinho a respeito disso, doutor. É bem variável, tá? Porque o transplante capilar técnica é muito delicado. Então, assim, o ponto crucial e principal da cirurgia é a área da extração. Que o FUER quer dizer o quê? Extração de unidades foliculares. E como que é extraído isso? Com a pinça? Isso aí tem uma push, uma broquinha ocada, né? Que a gente, folículo por folículo, a gente vai brocar e depois é extraído com uma pinça. Então, assim, o tempo cirúrgico varia muito ali de 10 a 12 horas. Isso dependendo da quantidade de folículos. Como na nossa clínica a gente não trabalha pensando em transplante capilar com menos de 5 mil unidades foliculares, que é uma mega sessão de alta densidade, que dá em torno aí, dependendo do número de fios para o folículo, geralmente de 10 a 12 mil fios, a gente tem média aí de 10 a 12 horas. Se a gente vai fazer um transplante de um grau 2 ali, né? Que é só mais as entradinhas, tudo ali, onde a gente vai colocar 3 mil folículos, daí já é uma cirurgia bem mais rápida, cirurgia aí de 6, 7 horas de cirurgias, né? Então, depende do tamanho e da quantidade de folículos que vai ser extraído. Nós da clínica ali já fizemos um procedimento com 7 mil, 600 e poucos unidades foliculares. Ao todo, foi 14 horas de cirurgia. Então, a gente tem que ter um sequenciamento de cirurgia, porque também os folículos que a gente implanta, a gente tem que conservar, armazenar, nutrir, para quando a gente estiver colocando ele de volta, isso está viável, porque também se você não cuidar dos folículos, porque os folículos são extraídos, são selecionados, os que não servem, nós não vamos implantar, porque você não vai nascer. Não serve a partir... A gente descarta. Porque já está faltando alguma partezinha, não saiu direito, então nós não vamos, é que nem uma sementinha que não está boa, então você não vai plantar ela. E depois, a gente conta os folículos e daí nessas calvícies mais avançadas, que essas mais longas, que nem essas que eu estou te falando aí, o que acontece? Enquanto a gente está, está indo, vamos supor, do pelo, está indo os pelos do tórax, a gente já está fazendo as incisões, já estamos implantando, então assim, é uma linha de produção que a gente tem que estar atuando certinho, cada um fazendo o seu serviço para poder conseguir um resultado que a gente sempre busca, que é sempre o melhor, né? A gente sempre busca o melhor, é sempre buscar o excepcional, nós temos sempre batalhando por isso aí, né? Nós já falamos até, né, a respeito de pelo do peito, do tórax e também da perna, dá para fazer com pelo do braço também? É, hoje em dia, assim, o normal de se usar para transplante capilar é extrair da barba e do tórax é o normal, isso daí, paciente com grau vício avançado, a gente busca o melhor, né? Então a gente extrai toda a área do couro cabeludo e extrai da barba, né? Que a gente só pega o maxilar, a questão da papada aqui de onde a gente tira, a gente tira nas laterais só na pescação do maxilar inferior e do tórax. Já estamos vendo para poder estar extraindo da perna também, do braço, geralmente o fio é muito fininho, mas nas pernas onde o fio é mais grosso às vezes há possibilidade. Ele falando assim, lembrei do Tony Ramos, então deve fazer umas 10 cabeças, um cabelo porque ele é bem piluto, né? Desculpa, brincadeira, gente, mas lembrei, viu? Lembrei. Mas que bom, né? Que não depende só da cabeça, né? Do folículo capilar, né? E ajuda bastante, nós já temos clientes nossos que a gente extraiu 3.600 folículos do couro cabeludo e extraiu mil e pouco da barba, mais 1.800 do tórax, então uma cirurgia que às vezes teria só 3.500 folículos, nós colocamos 6.000 e poucos folículos, então uma paciente que tinha perspectiva já de entrada na cirurgia, de duas cirurgias, a gente às vezes conseguiu resolver como uma só, ele vai se ver satisfeito e não vai precisar realizar a segunda cirurgia. Então é isso que a gente preza na clínica, sempre buscar o máximo e o melhor para o cliente, entendeu? A gente não tem limite de folículo, a gente vai entrar para extrair o máximo que der e fazer o melhor. Agora o paciente ele interna, é isso, doutor? É, normalmente assim, o transplante capilar a gente orienta na clínica, nós começamos às 6h15 e às 6h30. Ele vem de casa? Ele vem de casa, toma seu café da manhã normal. Normal? É, o café da manhã quando fala, não tomar o café, mas sim comer o pão, a bolacha, o pão de queijo, o que ele habitualmente costuma comer. Quando ele combinar, nós oferecemos alguma coisa na clínica, um bauru, um misto, um suco ali para tu comer. e daí nós vamos começar a fase inicial é a questão da marcação, que é a programação da cirurgia. O começo da cirurgia é o principal, então a gente avalia a área doadora, fazemos a marcação que é a hardline, que é a linha de frente, a linha frontal, que isso é o que a gente fala, assinatura do cirurgião. não querendo criticar, mas já criticando, a gente veja algumas clínicas que usam um laser, eu tenho esse laser lá, que chega, mete um laser na cabeça do paciente e mete uma linha reta lá. Isso daí vai dar um, vai fugir da naturalidade. Foz, foz, fica muito marcado. E eu prezo pela naturalidade. A naturalidade do corpo humano é uma coisa simples, eu posso explicar para você aqui agora? Vamos lá, o rosto nós dividimos em três partes, do nariz até o maxilar, do nariz entre a sobrancelha e a testa, a naturalidade, a linha tem que ficar maior que do nariz entre a sobrancelha e tem que ficar menor do que do nariz maxilar. É uma questão de proporção. Se você olhar aqui, eu vou usar eu como exemplo aqui. Está vendo que eu estou fazendo um exemplo que você está vendo aqui? Eu tenho uma perca de densidade aqui, mas você vê que minha musculatura mostra onde que eu tenho que fazer minha hardline? Então, a gente tem que levar em consideração também a musculatura facial. O homem, tem o formato de M, a mulher já tem um formato circular. A mulher é circular, o homem é um M. É verdade. É um dos detalhes básicos que não é segredo, mas algumas pessoas esquecem de levar em consideração e às vezes chega clientes que falam, doutor, eu queria uma mais aqui, mais reta, vamos baixar aqui. Que foge da naturalidade e nós como médicos temos que mostrar para ele o que é o normal e o que vai ficar legal. Porque fazer o que o cliente quer no transplante capilar às vezes não é o melhor para ele. Então, a gente tem que falar, não, não, você tem um pouco mais de idade, a gente tem que subir um pouquinho mais a linha, a gente tem que fazer as entradas, porque senão vai faltar cabelo aqui para trás. Então, essa hora ali, a gente gasta em média de meia, meia hora, quarenta minutos para poder explicar o porquê desse desenho. Ele fala, vamos baixar aqui, eu falo, mas se baixar aqui, então você tem que explicar tudo isso daí, essa naturalidade. Então, assim, eu prezo e zelo pela naturalidade. Graças a Deus, todo mundo, todos os meus clientes me escutam. Não precisei fazer uma linha reta até hoje. Por isso que é um sucesso. É, então, assim, e também tem uns detalhezinhos que é da Harline, que é a parte artística, porque é a marca do cirurgião, onde a gente, vamos por as linhas de frente, tem gente que, às vezes, acha de guardar segredo, faz, o conhecimento é para se passar. Então, assim, as linhas de frente tem que ser feitas com folículos de um fio, por quê? Para dar naturalidade. Então, os fiozinhos que tem que colocar na frente tem que ser os de um. Então, é uma coisa que, às vezes, você veja alguns procedimentos com folículos de dois, três na frente. Então, dá tempo de fazer as duas primeiras linhas, três ali, comecei com folículos de um e depois, se colocar os folículos de três, quatro fios para poder dar densidade. Então, assim, são detalhes que são passados e já de antemão vou te falar que daqui, para esse ano ainda, provavelmente, nós vamos estar fazendo um curso de transplante capilar aqui na OPECAM, em Moorama. E a gente vai estar passando para os profissionais que queiram aprender a respeito do transplante capilar, né? Eu vou, vamos falar, vamos direto ao ponto, é saber os pontos cruciais para poder ter um resultado legal, bacana e o principal, o paciente ficar satisfeito e agradado com a sua cirurgia para aumentar a autoestima, porque se você fazer uma cirurgia e ele não se vê satisfeito com ele lá, em vez de você ajudar a melhorar a autoestima, a autoconfiança, acabar com a depressão, às vezes você vai até piorar o caso dele. Então, assim, é sempre muito bom explicar, não pode ter pressa no procedimento, você não pode fazer a coisa que é uma coisa detalhada, minuciosa, delicada, então, assim, há uns pontos cruciais que tem que se seguir, não pode se apressar, porque senão o resultado não vem. Verdade. Já que você falou do curso da OPECAM, o senhor tem algum contato para deixar já? Não, agora de cabeça nem tenho, mas pode ser direto na OPECAM, mas a gente vai estar divulgando no Instagram, WhatsApp, tudo aí, a questão do curso, só estamos vendo a data ainda para poder estar realizando. Ótimo. Agora, sobre ainda o implante, as minhas curiosidades, é anestesia geral, é local, fica um anestesista o tempo todo procurando dar anestesia para a pessoa não sentir dor, como que é, doutor? Não, assim, quando o paciente quer uma anestesia geral, que às vezes tem opção, até hoje eu nunca precisei... É que os homens geralmente têm medo de digestão. É, mas é quando a gente passa como que é a cirurgia e a grande maioria das pessoas, eu passo contato, eu tenho um grupo de WhatsApp que nem todo mundo, então eu coloco o cara ali, o cara conversa com o outro que já fez, então eles vão interagindo, então ele fica mais tranquilo. Mas quando precisar de uma anestesia geral, tem que fazer dentro de um ambiente hospitalar e sob a supervisão de um anestesista. no caso do transplante capilar que a gente faz, a gente usa a anestesia local, tá? Que é a mesma anestesia que usa no dentista em qualquer outro lugar e normalmente a gente usa uma sedaçãozinha só para dar um soninho na pessoa que o primeiro momento da cirurgia, que é a extração, ele vai ficar ali de quatro a cinco horas deitado de barriga para baixo, então assim, uma coisa que se ele tiver acordado às vezes incomoda um pouquinho, então a gente dá um remedinho para ajudar a dormir, mas se você chamar ele acorda, tudo fica tranquilo, e depois da fase de extração, a gente já vai para o almoço, ele almoça, e depois a gente começa com a fase de incisões, que é para poder fazer as incisões e depois colocar os folículos que é a implantação, então é bem longo, mas é bem tranquilo, aí fica acordado conversando, então é bem tranquilo. É, depende de paciente para paciente, né? Doutor, há quanto tempo você já faz implante capilar e quantos pacientes, quantas pessoas já passou por você e que estão felizes da vida. É, faz aproximadamente uns três anos, né? E a gente, por aí, deve ter uns 500, 600 pacientes que a gente já operou. Nós vamos conseguir um paciente legal, vamos entrevistar, para ele falar sobre o implante capilar. Me aguarde, eu vou em busca, né? Porque é tão bom quando se faz um procedimento estético, né? Porque é estético, né, doutor? Ali melhora muitas coisas. Doutor, depois você me responde se usar chapéu e boné provoca calvície. Mas é muito importante quando a gente faz um procedimento estético que venha melhorar tudo em você, a tua autoestima, você tem mais vontade de viver, de sair, e coisa parecida, né? e, claro, o que é o mais importante, resultado, né? Então, por que que eu vim procurar o doutor? Porque ele é o médico que entrega resultado. Tem uma equipe muito boa. Doutor, usa chapéu e boné. Não, o chapéu e boné não é o fator de calvície. Não? Não. A umidade, sim, vamos por ser... É, suar a cabeça, por exemplo, um calorão. Não, mas vamos dar a gente cedo, tomar banho, deixar o cabelo úmido, colocar boné, essas coisas, assim, pode ocasionar umidade, crescimento de fungos, coisas que podem prejudicar, mas não vai causar ou ocasionar a calvície. Calvície, fatores geralmente são genéticos, né? Tanto é que a gente faz o transplante e o pessoal pergunta, posso usar boné? Pode continuar usando, não interfere em nada, logo após a retirada do curativo, já pode usar o boné. Mas a grande maioria esquece que tem boné, né? Porque tá cabeludo e eles não querem mais usar o boné, né? Eu imagino. Eu acho que depois que tá cabeludão, porque muitas, como o doutor falou, né? tem muitos que tem vergonha, às vezes, até dentro da igreja, não vai na igreja, porque ele só usa boné pra cobrir a calvície. Então, deixa de ir na igreja, às vezes, em muitos lugares, por motivo disso. É claro que depois que tá cabeludão, tá bonitão, né? Daí quer aparecer em todos os lugares. É claro, gente, tem mais que fazer isso. Esquece o boné, esquece o chapéu. Isso é muito importante. Doutor, vamos falar agora aonde que o senhor atende, se o senhor atende só na Alpecã e Assis, ou o senhor atende em outros lugares? Hoje, doutor Eduardo Lugo, nós temos a clínica Sampil, né? Isso era sediado em Assis, Chateaubriand, tá? Então, normalmente, ali a gente faz presente, tem mais o doutor Israel Lugo. Foi ali que você começou? Foi ali que eu... Não, eu comecei em Toledo, né? Mas hoje daí estamos em Assis. Aí tem meu irmão Israel Lugo que trabalha com a gente ali, também minha esposa, Roberta, também que é médica, também. Temos clínica também em Maringá, né? E Campo Largo também. E já estamos começando a... Já fizemos a inauguração lá em Campo Grande também, na realidade, mês passado, né, Rosa? Fizemos a primeira cirurgia lá. Então, estamos crescendo, né? Com segurança, com qualidade no serviço, porque o crescimento tem que vir com a qualidade. E o respeito ao ser humano, né? É, porque não pode só pensar em volume sem ter qualidade de resultado. E devagarzinho estamos caminhando aí, mas o nosso principal foco é assistir a Tubriand, que tem a clínica, a matriz, e aqui a parceria que a gente tem com a OPECAM, né? Com o pessoal aqui, com o Sr. Vanderlei, a Débora, que abriu as portas, né? Conheci a gente aqui e viemos pra cá e hoje estamos trabalhando e operando aqui em Morama também, na OPECAM, né? Sexta-feira agora vamos ter dois procedimentos. Ótimo, ótimo. Isso aí. A sua equipe, você tem uma equipe só pra atender tudo? Assim, a equipe, todos esses lugares são equipes treinadas por mim. Na realidade, equipe transplante, eu tenho hoje três equipes que realizam transplante. Então, hoje nós estamos aptos a realizar três transplantes por dia. então, temos a equipe e sempre qualificando mais, né? Já estamos capacitando nossa quarta equipe porque é um procedimento longo, sabe? Uma curva de empresidade longa. Então, você demora anos pra poder preparar uma equipe pra poder dar um resultado esperado e o que todo cliente merece, né? Pois é, pra vocês verem que o trabalho do doutor é tão grandioso, um trabalho bom, muita dedicação, com uma equipe muito boa e por esse sucesso já e o interessante que ele não não está assim no meio de comunicação, televisão, rádio, essas coisas. A publicidade dele é daquele que fez traz outras pessoas de tão feliz e tão bom que ficou o transplante capilar, ele vai trazendo outras pessoas pro doutor. Isso que é gratificante, né doutor? O boca a boca é o... A pessoa fez estar satisfeita e quando você atende bem o nosso cliente, você explica o que vai acontecer com ele. Ele vem e faz o procedimento e acontece tudo aquilo que você explicou e chega no resultado que você se comprometeu. Quando ele passa isso pra alguém, o paciente já vem pra poder fazer o transplante. Ele vem, a doutor, eu ouvi o que eu conversei. Você vai falar do transplante e a pessoa já está sabendo tudo porque o próprio cliente já sabe o que aconteceu com ele, sabe as fases, sabe o que é a calvície, qual é o grau de calvície, como que é, por que o resultado dele deu esse, por que as vezes não está tão densa, porque a minha calvície é mais tensa que eu vou ter que fazer outra cirurgia ou não já ficou bom porque eu coloquei tantos folículos por centímetro quadrado, meus folículos tinham 4, 5 fios ou tinha 2. Então, assim, o paciente quando sabe o que está acontecendo com ele, ele se torna, vamos supor assim, um marketing digital, físico, contínuo, 24 horas por dia. É, isso quando é o bom e quando é o ruim é pior ainda, né? Não, eu sempre falo, se um que fez ele atingiu 5, o que ficou ruim ele atinge 1,50. Por isso que sempre é bom, né? Fazer um bom trabalho e entregar o bom resultado. E quando você fala assim, se é uma cidade pequena, né? Porque vamos para o Pará do Cascavém, o Morama, se é tobreano, pequena. Cidade pequena é pior ainda. Sim, em dois tempos, sabe tempo. Se fizer um errado, acabou-se tudo, né? Mas, graças a Deus, a gente zela pela qualidade, né? E a gente vem só crescendo com isso aí, abrindo campos em várias outras regiões. É isso aí. Bom, hoje nós batemos um papo, né? Com o doutor Eduardo Lugli, ele que é, ele é ortopedista, traumatologista e também trabalha na área de transplante capilar e muito bem e hoje um médico de sucesso. Mas, temos que deixar aí os endereços, né? Para vocês que ficaram bem curiosos a respeito, né? Do transplante capilar. Eu já vou passar aqui o telefone dele para vocês anotarem 449-99-98-4199. Doutor, você tem as suas plataformas também? Sim, tem. Nós temos no Instagram, né? É dr.eduardo.lugli, né? Que é o meu Instagram pessoal. E tem o Instagram da Clínica Underline Sampil, que é a nossa clínica também lá. Vocês vão ver vídeos, depoimentos, tudo legal. E também tem a página lá, que é www.clinica.sampil.com.br Ótimo. Doutor, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz em te conhecer. Eu, na verdade, perguntas, eu não tinha montado nada. Era curiosidade mesmo de falar sobre o transplante capilar. Então, hoje, nós encontramos um doutor que estava disposto a dar este tempo para nós e falar sobre o assunto. muito obrigada. Sucesso sempre. Eu que agradeço a oportunidade. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto e misturado. Bom, eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred e concorra 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Oi, gente linda! Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa seu escritório sua festa e tudo mais Nós trabalhamos com diversos itens decorativos embalagens para presente papelaria balões personalizados e muito mais Além, é claro de opções para você estar decorando os espaços montando as diversas opções de árvores a Ostenbar e muitas outras opções Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta opção para servir e tudo mais Nós temos guirlandas nós temos arranjos opções maiores além de pratos suplás xícaras de porcelana lindíssimas Enfim isso é um pouquinho do que a gente tem aqui eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui Vem! Olá pessoal tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha e vou falar para vocês o que terá na minha cozinha no dia de hoje Hoje nós teremos amendoim cri-cri e o nosso amendoim cri-cri vai o amendoim vai açúcar vai água canela em pó e um pouquinho e um pouquinho de fermento em pó para deixar ele com leveza Essa é a dica da minha cozinha no dia de hoje Olá pessoal tudo bem com vocês? Hoje a nossa culinária ela é prática vai pouquinhos ingredientes e deliciosa que é o amendoim cri-cri com canela em pó eu tenho certeza que você vai gostar e também irá agradar os filhos o maridão os amigos sabe aquela aquela receitinha que você deve ter em casa sempre? Eu sempre falo amendoim cri-cri o biscoitinho sempre é bom ter em casa porque sempre chega alguém fora de horas e chega com criança né? E vai agradar Então vamos a nossa culinária no dia de hoje? Vamos começar então Vai o que? 500 gramas de amendoim Eu vou colocar o amendoim graúdo que muita gente chama de amendoim cavalo Então eu vou utilizar esse porque eu acho que fica bem mais gostoso Vou colocar Eu vou fazer na minha frigideira grande porque é mais fácil para ver né? Então vou aumentar o fogo Eu vou deixar ele um pouquinho dar uma pré-torradinha e depois nós vamos colocar água e o açúcar Ok? Um pouquinho de canela e vamos finalizar com a canela Então vamos agora cuidar dessa parte Bom já coloquei então o amendoim na frigideira deixei torrar um pouquinho coloquei 200 ml de água tá? Duas xícaras tipo se a gente fala tipo chá eu falo café porque eu não tomo chá eu tomo meu chazinho assim mas tomo em copo mas aquela xícara normal que você toma café coloquei duas xícaras de açúcar tá? Se você não conseguiu pegar o todo o processo coloquei uma pitadinha de fermento em pó e também eu coloquei um pouquinho de canela em pó já e o restante coloco depois então esse é o processo Gente olha só ele já secou quando ele começa assim a reduzir a caldinha ele seca rapidinho aqui eu vou colocar o restante da minha canela em pó e o amendoim está pronto olha só que maravilha a gente paga tão caro prontinho isso aqui no mercado e você faz com meio quilo você paga uns 700 gramas eu acho de amendoim porque aumenta bastante aonde estava o amendoim cru nós vamos colocar o que está pronto agora só que eu não vou conseguir experimentar por isso muito quente né queimar a boca aqui não é não é legal então aqui ele está prontinho aonde estava o nosso amendoim cru eu vou colocar o amendoim pronto nem tirei as casquinhas do amendoim que estava aqui deixa eu colocar assim vamos ver ver se cabe ó fica bastante açúcar no fundo tinha dado menos da metade do refratário né o amendoim ficou no fundo e agora ela deu cheia então aqui está o nosso amendoim cri cri que vai de diferente nesse amendoim vai meia colherinha de chá de fermento em pó e também uma colherinha legal uma colher vou falar assim rasa de sopa de canela em pó fica saboroso cheiroso eu tenho certeza que vai agradar a todos vocês ok então um bom apetite eu não vou experimentar que está muito quente mas é saboroso abro uma poupança poupe poupe a besta são milhões de prêmios entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco concorra a milhões lindos no seu bolso promoção poupança premiada Cicred traga sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro o lar dos idosos de Humoarama é uma entidade que existe há 56 anos foi criado com a finalidade de atender famílias carentes tanto material quanto espiritualmente porém em 1970 tomou um novo rumo pessoas idosas que não tinham recursos e não podiam trabalhar começaram a procurar ajuda assim foi construído o primeiro pavilhão do lar São Vicente de Paulo com o objetivo de atender exclusivamente a população idosa atendendo em primeiro momento a 34 idosos hoje temos um novo nome lar Santa Faustina um projeto um projeto zelado pelas irmãs servas adoradoras da misericórdia e atende a 70 idosos contando com assistência médica fisioterapeuta psicológica além de todo o apoio que carece um quadro de colaboradores composto por 42 pessoas em uma estrutura física de mais de 13 mil metros quadrados todo o trabalho desenvolvido no lar busca qualidade de vida proporcionando segurança alegria e bem estar para os nossos idosos as dificuldades são muitas manutenção e reforma da estrutura alto consumo de fraldas geriátricas produtos de limpeza além das diversas obrigações financeiras por isso precisamos da ajuda de benfeitores como você seja um benfeitor do lar Santa Faustina e nos ajude a ajudar e o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez obrigada pelo carinho e atenção de vocês eu volto a qualquer momento com muito mais novidades para vocês claro sempre um programa informativo beijos e abraços e até lá tchau 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 tchau